Fala, galera da Rockteam! O vídeo de hoje é um desafio de duplas, onde a minha dupla vai ser o Joãozinho e a minha dupla vai ser a Robertinha. Mas qual que é esse desafio? Conta pra gente. Conta, boa. Gente, é o seguinte, a gente vai passar 24 horas de mãos dadas com a nossa dupla e quem soltar primeiro, perde. Perde? Exatamente, não pode soltar a mão e, como eu disse, vai perder. Então a gente tem que ficar de mãos dadas mesmo. Então bora começar, galera? Bora, bora! Bota a fita? Na fita! Tem que ser na fita, já! Bota vocês primeiro! Calma aí, não! Não, calma, calma! Esse lado, esse lado! Não dá assim, amor! Vai, escolhe o lado aí! Essa aqui... Não, não, claro que não! Assim, vai! Vai, vai, irmão! Vamos lá, hein! Gente, o negócio tá sério, tá? Vai arrancar os cabelos todos do braço! Tá bom já, né? Ou bota mais? Pode botar um pouquinho mais. Não, bota mais, chega! Cara, sabe o que eu acabei de lembrar? Tá bom, tá bom, chega! Que eu fui no banheiro e não lave a mão. Ah! Que nojo! Cara, tá muito preso isso, não é o sonho. Gente, o sangue tá preso. Vai, agora é o nosso. Ah, tá ganhando, tá ganhando. Vai, 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 vai! Como é que a gente aprendeu? Ih, primeiro desafio! Ih, meu desafio! Ih, meu desafio! Calma, vai, 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 vai! Tu vai conseguir com o valor? Pô, aqui, né? Ficou muito apertado. Não aperta tanto, gente! Não, o jogo, não! Vem pra cá! Ah, assim. Cara, eu não tenho mais esses dedos. É, é assim o jogo. Vai, eu te ajudo. Ó a minha pulseira, hein? Não, vai mudar. Ó meus pelinhos. Que isso? Que isso? Calma, é pra cá. Calma, é pra cá. Calma, é pra cá. Tá, não pode. Bem forte, não pode. Vai, boa. Nossa, ai, meu. Bora começar o desafio, bora? Bora, estamos prontos! É! Ah, ali! É! Então agora a gente vai precisar comer, lanchar, de mãos dadas. Que lindo. Como é que vocês vão cortar isso, gente? Nada no que a gente não está acostumada. Você segura o barco e o barco vai. Vai. Essa é a minha mão esquerda, hein? Essa é a minha mão direita, eu acabei de lembrar. Ô, Roberta. Essa é a minha mão direita, a minha mão tá boa. Você é destra, né? Aham. Então vai. Eu sou destra, então essa aqui é a minha mão esquerda. Vai devagar, vai. Firma, firma. Firma bem. Calma, tá firmando, vai. Tenta segurar o prato com a que eu quero. Ih, vai estar dando certo, olha. Vai! Vai cair, hein? Vai! Dançando. Dança, dança. Dança, gatinho. Isso, vai, vai. E aí? Calma, tá difícil, tá difícil. Vai cortar, vai cortar. Aí! Foi! Foi! Agora, olha! Uau! O aviãozinho! Gente! Tudo, tudo! Bom, bom! Que delícia, hein? O suquinho! Um suquinho pra descer? Hum, hum, hum! Suquinho! Hum, hum, hum! Hum! Agora! Suquinho, suquinho, vamos suquinho? Hum, vamos suquinho! Posso botar um suquinho pra você agora? Temos duas canecas, um pouquinho pra mim e um pouquinho pra você, né? Vai tomar suquinho! Esse suquinho deve estar uma delícia! É pra beber tudo, hein? Ô, tô, tô, tô! O suquinho, tô, tôzinho, vamos lidar aí! E toma um sobrenome! Bebe tudo! Hum! Foi gostoso! Ó, vamos bem, tá? Agora, nossa vez, né? Vocês concluíram? Concluímos, ó, tranquilo. Tirar o oito, tirar o oito! Vamos embora, agora vem! Nossa vez, o desafio! Ó, eu vou ficar com o garfo, então? É, eu fico com a faca. E é minha mão boa, hein? Gente, tô nervosa. Vamos ver se eles vão conseguir. Não é minha mão boa. Quero ver. Vai. Vamos lá, vai. Não, calma aí. Peraí. Eu acho que eles nem sabem cortar, normal. É. Nossa! Caramba, vai quebrar o prato. Eu quero cortar em triângulo ainda. Ah, que lindo. Nossa, olha aí, como é que se voou. Ah, não, eu não acredito que vai cortar assim, não. O que é isso? Meu Deus, hein. Meu Deus, hein. O choque tá louco. Solução, solução. Essa aqui, solução. Solução, solução. Gente, dá mais um pouquinho de chupa aqui pra ela. Vou passar o soluço. Tá aqui. É, amiga? Eu vou botar pra você. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. É, misdial? Tá caindo. Dois pedaços, um pra cada um? É isso mesmo? Não, não. É violzinho, é violzinho. calma que ainda tem suquinho agora vai ficar com muita sede né roberta e vamos colocar isso aqui cuidado e oi 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 vai virar tudo devagar olha agora vai quero beber agora vai – Opa, bebe tudo. – Olha! – De glute em glute, de glute em glute. – Vira, vira! Vira, vira! – Vira, olha. Vem cá, vem aqui! – Mas vinho! – De glute em glute. Vai. Hum! – Que denisso! – Que suco bom! – Vou ter um melhor. – Nós concluímos, desafios. – Concluímos, concluímos. – Próximo, próximo. Próximo desafio. Gente, eu não acredito. O Guilherme quis vir no banheiro justo agora que a gente tá aqui, ó. Presos. E aí eu tô tendo que esperar ele ir no banheiro. Guilherme, você tá cagando? É sério? Isso é peido? Ai, que nojo. Ai, não acredito. Sai logo, por favor. Gente, é diarreia. Olha o barulho, olha o barulho. Ai, que nojo. Guilherme, por favor, cara. Me tira dessa, sai. Se limpa direito, hein. Que eu não quero mão cagada do meu lado, não. Não puxa, não puxa que vai ser pior. Não puxa. Não puxa. Gente, saiu água no meu braço. Tem que ter hoje. Chega, chega. Agora chegou a hora do desafio do... Balão. É o seguinte, pessoal. A gente vai jogar o balão... A gente vai jogar o balão pro alto. E a gente não vai... Para, cara. Cara, isso é muito chato. E a gente não vai deixar cair. Só que a gente só tem uma mão, né? É, no caso é. Porque essa aqui vai ser meio difícil. Então, quem deixar o balão cair, perdeu. Perdeu. Então, bora começar. Balão. Você tá tacando pra eles. Você sabe que você não pode tacar pra eles, né? Você tá tacando pra eles. Olha. Me chutar. Melhor de três. Melhor de três. Vai. Você tá tacando pra eles. Você tá vendo isso? Não encosta. Não encosta. Ai, meu. Ai, meu. Cara, meu Deus. Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Vocês, né? Vocês são muito ruinzinhos. Eu não acredito. Eu sei. Vai, é a última. Ai! Vai! Jogou pra baixo. Jogou pra baixo. Outro daquele. Eu vou ver, vai. Pra gente. Ué! É. Anulado. É. Joga no ar. Outra. Vai. 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 Vai! Não! Eu que gostei, você viu? Ele gostou. Ele gostou. Ele gostou. Cara, não é possível. Não é possível. Eu só tô. Vai. Ai. Ah! Pra baixo! Aí, 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 aí. Ele nasceu mal. Executei mal, passe. Já era pra ter perdido eles. Eu já era pra ter perdido ele. Isso, eu já era pra conseguir. Ah! Tentei mal, passe. Eu tô. Eu tô. Que sosse... Tentei mal. Viva. Vamos! Tentei mal! Tentei mal. Oi meninas, bem-vindas ao meu tutorial de maquiagem Hoje eu trouxe aqui o João Eu não sou a favor Brincadeira gente, agora o desafio é o desafio da maquiagem E eu lembrando que a gente tá aqui com a mão E assim, eu acho que pra começar a nossa maquiagem A gente precisa de uma hidratação E eu tenho aqui essa máscara, que é de mel, flores Um cheirinho assim, ótimo, sabe, de coisas boas De abelhas, de abelhas Então Mas será que precisa mesmo? Não precisa, hidratação Peraí, peraí, solta aqui rapidinho Não, não se preocupe, vida Não se preocupe Calma, você não quer me ajudar a ouvir sozinha E conseguiu Sem saber que era impossível, foi lá e fez Um super boladinho da espada Oh, vida boa Ó, tem que abrir devagarzinho, meninas Pra não rasgar a máscara Ah, cheiro de campo Cheiro, ó Cheiro de abelhas De bromélias Ai, João, eu tô com medo de rai Não consigo abrir com uma mão Vai, ó Tá vendo o que aqui tem Vai, tu puxa um lado, eu puxo o outro Vai Pronto Vem Ah, para Vem, vida Tem que marcar 15 minhas, hein Gostinho Ai Que hidratação, meninas Mas, agora você deixa ela agindo Por torno aí de meia horinha 20 minutos Pera Não, vai Dá um zoom ali, ó Olha que lindo Pronto, você deu uma hidratada boa já, né Hoje Já fez efeito pra caramba Vai, dá uma esfregadinha assim também E eu acho que nessa maquiagem Pra não ficar uma coisa sem graça A gente precisa de glitter Não faça isso Temos, você vai escolher Não tem alguma coisa dessa Temos o glitter rosa Laranja E azul Azul Qual que você acha? Azul, eu prefiro Azul Não O mais forte É, o laranja Vamos de laranja Tá Mas já vai começar assim com glitter? Claro, você Confia no processo Claro E beleza Ô, sorte Ô, dia Ai, calma Eu acho que eu sou muito fraca Ai, que pena que caiu Agora eu vou ter que usar o azul Que é mais forte Infelizmente, João É, gente Tem dia aqui à noite Gente, eu sou muito fraca Gente Tá funcionando o glitter Deixa eu te ajudar Ai, obrigada Olha, você pode checar ali Vê se você consegue passar Vou nada Ufa Ai, não me dá pra cima Tá bom, tá bom Pode passar Ah, tá bom Ah, tá bom Gente, olha só O João e a Gi Estão ali fazendo uma maquiagem A gente continua preso aqui E a gente vai tentar trollar eles Pra fazer eles desistirem E a gente ganhar o desafio Só que a gente A gente tá falando baixo Que eles estão ali do outro lado Mas a gente quer fazer com que eles desistam De qualquer forma E olha só a ideia que eu tive Eu peguei uma lixeira Peguei uma lixeira Da nossa produção Não tem nada dentro Só papel Papel normal Aqui, ó Mostra aqui É uma lixeira, ó Shhh Ih, tá bem suja, né? Tá bem A gente picou vários papéis Tem várias coisas A gente colocou aqui dentro Ai eu peguei café Café E eu vou molhar Papel higiênico Pra fingir que é Cocô Molhar assim Vai molhar o João? Não, não vai não Ó Aí a gente faz assim Tá uma cara de diarreia A gente vai botar aqui dentro Molha mais E a gente vai fingir Que tá passando Deixa eu pegar mais Ok? Isso aqui Isso aqui É gelo Chegou o gelo Que a gente pediu também Esse gelo é pra quem? Pra poder jogar dentro Das calças Vou botar dentro Cuidado Dá uma lente Só cuidado O gelo A gente vai botar dentro Não, pra mim Porque a gente vai ficar tudo Você que vai ter que botar Pra não ficar segura na câmera Eu só vou botar mais um pouquinho Cuidado pra não sujar Vê se eu chamar A gente vai chegar lá Falando o quê? A gente vai tentar atrapalhar eles É Só distrair Primeiro a gente faz uma cosquinha Depois a gente Depois a gente Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos lá A gente vai deixar isso aqui A gente leva É, leva Tá bom Vai, vamos embora Vou deixar aqui Vou deixar aqui Aí depois a gente pega Tá, isso Deixa aqui Deixa aqui Tá Não tem mão pra segurar Um, dois, três Já Tá ficando lindo, vida Mas o que que é isso na sobrancelha? Olha, lindinho Estão maquiando, é? Estão, né? Desafio Vai, batom, vai E não soltaram a mão ainda? Não Nem vocês ainda Nem soltaram? Não, gente Não, a gente tá aqui Trazendo lixo pra cá, Daniel? Ai, pode ser montante Se precisar jogar alguma coisa no lixo É Jogar o que no lixo, cara? Ué, não sei Alguma coisa aí Para, para, para Para, para O que que é isso? Para, para Solta Solta Pede pra sair Não, não, não Não Olha Que que é isso? Que que é isso? Nada, calma Que que é isso? Que que é isso? Calma, que eu agarrou Agarrou, agarrou Calma, que eu agarrou Calma, que eu agarrou Que que é isso? Joga, eu agarrou Que que é isso? Nada, nada, nada Que que não, cara Não, não Vai, meu braço Vai, meu braço Vai, meu braço vai quebrar Meu braço vai quebrar Solta, solta Solta, pede pra sair, não Não, você vai pedir pra sair não, Giovana Não Não vai Então agora você vai Não, tá bom Então agora você vai Que que é isso? Quer um lixinho? Que que tem aqui dentro Segura com a pontinha do dedo João Ai, que não Você sabe que eu sou corajoso Não, Guilherme Guilherme Guilherme, Guilherme, Guilherme Ai, que não Guilherme Guilherme, Guilherme Guilherme, Guilherme Guilherme, Guilherme Guilherme, Guilherme Solta, solta 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 Acabou Acabou Ai, meu braço Acabou Solta 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 Meu braço tá machucando Ai Vem logo Vem ali Gente